O que é o Galvão? Com as narrações e os melhores momentos de algumas partidas Então, alô você amigo, que se liga nas emoções do esporte Amadon em São Domingo do Maranhão Com certeza, te ver nas laterais, nas linhas de fundo é um prazer inarrável É, com meu amigo, juntamente com meu amigo, cenegrafista Francisco Ferreira É o cara que bate um bolão aí, detrás das câmeras E é isso galera, com certeza o esporte é show, esporte é emoção, esporte é vida E aqui não está sendo diferente Alegria é emoção que contagia toda a população sul-dominhense Que vem em grande número Curtir esses grandes jogos aqui RENAP3